O que é o fogo? O meu corpo me joga pra fora de mim Em sua direção Ele só se acalma com suas mãos Vem seu nosso amor, se amar e agir pelo instinto É nesse momento que ainda mais meu eu te sinto Você se tornou o meu vício Parece um entorpecente de você Eu fiquei dependente Adoro essa vertigem Eu quero mais uma vez Foi um fênese o amor que a gente fez Observo cada movimento Nesse jogo de apaixonados Estou pegando o fogo Retira o fogo O meu corpo me joga pra fora de mim Em sua direção Ele só se acalma com suas mãos Vem seu nosso amor, se amar e agir pelo instinto É nesse momento que ainda mais meu eu te sinto Você se tornou o meu vício Parece um entorpecente de você Eu fiquei dependente Adoro essa vertigem Eu quero mais uma vez Foi um fênese o amor que a gente fez Foi um fênese o amor que a gente fez Você se tornou o meu vício Parece um entorpecente de você Eu fiquei dependente Adoro essa vertigem Eu quero mais uma vez Foi um fênese o amor que a gente fez Foi um fênese o amor que a gente fez Foi um fênese o amor que a gente fez É nesse momento que a gente fez É assim que você depois Foi um fênese o amor de umaards Ele parece um fênese a gente fez Acho melhor que eu quero mais sondern euuição É isso Olha bem É isso Que estou